Como eu disse pra vocês, ano que vem tá repleto de animes, cara, e não para toda semana de anunciar novos títulos, e foram anunciados mais três, cara. Porém, esses três não vai ter trailer, assim que sair eu trago pra vocês, e deles, um eu gostei, dois eu achei meio estranho, mas vou contar pra vocês, bora lá. Primeiro anime que foi anunciado pro ano que vem, hoje, foi o Kami Kuzu. Basicamente, conta a história de uma garota ali, que tipo assim, é uma idol, ela canta, dança, aquelas coisas do tipo, juntamente com o rapaz, coisas do tipo, pela sinopse que eu li, e eu, tipo assim, não gostei muito. É simplesmente isso, eu não curto muito esses animes, tem que assistir pra ver se realmente é bom. Outro anime que também foi anunciado foi a Tomy Game Chan. É uma garotinha, outra menininha e tal, e elas vai discutindo, negócio de aleto, coisa do tipo, não tem o que falar, cara, a sinopse é isso. Fala que ela chega, conversa com outra menininha, coisa do tipo, não revela nada, e a arte conceitual. Basicamente, deve ser um anime com comédia, tem que assistir também pra ver. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho